Grande notícia, vocês que estão me acompanhando aí já há tantos anos, vocês que viram o quanto eu fui humilhado, o quanto eu fui xingado de populista quando eu disse que era possível sim pagar uma... Pra vocês, pro povo brasileiro, me taxaram de sensacionalista e de populista e eu fiquei mais de dois anos gritando sozinho, sozinho não, com vocês, com cada um de vocês que acreditou, gritando e dizendo, tem como pagar... Olá pessoal, estamos aqui de volta mais uma vez, trazendo pra você mais um vídeo, trazendo pra você mais uma informação do INSS, se você não é inscrito aqui no canal, clique aqui abaixo, se inscreva, deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário e se puder, compartilha aí o nosso vídeo e vamos para a informação que diz assim, Pagamento aí do 14º salário para aposentados, vai sair a primeira facela? Confira agora. Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social estão à espera de um possível pagamento do 14º salário que o Governo Federal pode oferecer em breve. Atualmente, não existe uma data certa para aprovação, mas o projeto está na Câmara dos Deputados e pode ser aprovado a qualquer momento. A PL 4.367 do ano de 2020 tem como objetivo ajudar aposentados e pensionistas a se reerguerem após as dificuldades da pandemia. O Compeu de Matos, que é do partido do PDT, ele promoveu o projeto de lei para reverter os efeitos na economia causado aí pela Covid-19. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, retirou a proposta de pauta e encaminhou o texto para uma comissão especial, o que acabou reiniciando todo o processo. Esse projeto deve pagar aposentados que recebem até dois salários mínimos de benefício, que também é conhecido como o abono anual. O 14º salário deve ser pago a aposentados, pensionistas e beneficiários do auxílio reclusão, auxílio acidente e auxílio doença. Por outro lado, quem recebe o benefício de prestação continuada e o renda mensal vitalística não deve receber esse pagamento do 14º salário. Então, um benefício que pode ser aprovado em breve aí para você que é aposentado, pensionista do INSS, que o valor aí pode chegar de R$ 1.320,00 a R$ 2.640,00 na primeira parcela e será pago para quase R$ 35 milhões de aposentados e pensionistas do INSS. Então, a qualquer momento, o governo pode bater o martelo e liberar aí essa primeira parcela do tão sonhado 14º salário para aposentados e pensionistas do INSS de todo o Brasil. Deu! Obrigado! 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 Obrigado!